O Tridotisa de Necrogênio É uma criatura de custo 4, 1 barra 5 É, pode ser 4, 4, não sei, não gostei muito disso aqui não 1 barra 5 é meio estranho Ela tem um tóxico 2, então apesar dela não ter muita força Se ela bater 5 vezes, você vai dar 10 marcadores de lealdade e o cara vai acabar morrendo Então vamos lá Toda vez que uma criatura que você controla com tóxico causa dano de combate a um jogador Aquele jogador recebe um marcador de veneno adicional Nossa, então ela tem grande potencial, apesar de ser uso coletivo Não necessariamente ela vai bater nisso Você paga 3, sendo que uma é incolor, uma preta e uma vermelha A criatura alva que você controla com tóxico ganha tóxico mortífero até o final do turno Então ela tem uso coletivo, tá ligado? Ela em si pode não fazer tanta coisa assim Mas ela ajuda o deck de um modo geral Então eu vou dar nota 5 mais pra ela Eu acho que ela tem muito potencial É uma carta mediana que pode tentar fazer alguma coisa a mais assim Principalmente com tóxico 2, entendeu? Obrigado 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 Obrigado